Encontre seu porquê, um guia prático para descobrir o seu propósito e o de sua equipe, por Simon Sinek. Quando lançou seu livro, Comece pelo Porquê, Simon Sinek gerou grande impacto no mundo empresarial, já que milhões de pessoas se sentiram mais inspiradas a buscar um verdadeiro sentido no trabalho, para alcançar um nível de liderança e realização de excelência. Neste Encontre seu porquê, um guia prático para descobrir o seu propósito e o de sua equipe, Sinek trabalha em conjunto com seus colegas Peter Docker e David Mead, trazendo dicas práticas e ferramentas que nos ajudam a encontrar o porquê individual e da organização em que trabalhamos, de forma a ter ações mais alinhadas e um propósito trabalhado com profundidade. Afinal, a realização é um direito de todos nós, não mero privilégio de uma minoria reclusa. Por meio de exercícios e reflexões importantes para alcançar a verdadeira motivação diária, os próximos 12 minutos serão esclarecedores para atingir o nível máximo. Uma frase inspiradora. A motivação de Simon Sinek para dar continuidade em seu trabalho pode ser resumida nesta frase, indicadora do quanto a vida profissional demanda um propósito, que vai além do mero sustento. Acredito que a realização profissional é um direito e não um privilégio. Todas as pessoas merecem acordar de manhã animadas para ir ao trabalho. Para nos sentirmos assim, precisamos primeiro entender exatamente o porquê do que fazemos. Comece pelo porquê. Em algum momento de sua trajetória, um projeto parecia ser vitória fácil, mas se transformou em decepção ou desastre. Em outros momentos, pelo contrário, um projeto que não tinha a menor chance de dar certo se converteu em sucesso estonteante. Por mais misteriosos que pareçam, esses resultados, quando vistos pela perspectiva do porquê, tornam-se óbvios e de fácil resolução. Assim como dito em Comece pelo porquê, primeira obra de Simon Sinek, líderes lendários como Steve Jobs, Martin Luther King e os irmãos Wright, só para citar alguns exemplos, tiveram no porquê o início de seus trabalhos. Dessa forma, a motivação por si só era o foco inicial, tendo os resultados fossem positivos ou negativos como mera consequência de todo o trabalho planejado desde então. Começar entendendo qual o porquê, qual a motivação para fazer isto ou aquilo é um passo importante e crucial para não cair na rotina. Sentir-se desmotivado ou ver grandes projetos desmoronarem feito castelos de areia. Níveis da organização. As organizações, grandes e pequenas, bem como as carreiras profissionais de todas as pessoas trabalham em três níveis. O que fazemos, como fazemos e por que fazemos. É fácil entender o que fazemos, quais produtos vendemos, serviços por nós oferecidos ou tarefas realizadas no dia a dia. Qualquer um consegue fazer isso com alguma facilidade. Entender como fazemos também é bem simples. Nossas habilidades ou o que nos faz chamar a atenção de chefes ou de multidões não precisa de muito segredo para ser destrinchadas. Agora pouquíssimas pessoas são capazes de articular com clareza por que fazemos o que fazemos. Se você perguntar para qualquer profissional de qualquer área o motivo que o leva a fazer aquilo que faz, sua mente pode entrar em parafuso. O porquê mais óbvio que existe. Muitos vão responder que o porquê de trabalharem é ganhar dinheiro. Estamos diante do porquê mais óbvio. O dinheiro é um resultado, não o maior inspirador para quem levanta da cama de manhã cedo. Para quem responde aludindo ao dinheiro cinicamente, podemos perguntar então qual é a motivação para ganhar dinheiro. Podemos ouvir sobre liberdade, viagens, conforto e muito mais. Pois bem, o dinheiro não motiva as pessoas. O verdadeiro porquê vai além disso para explicar o que nos motiva e inspira. O porquê é o propósito, causa, crença por trás das organizações e das carreiras individuais. Ao entender qual é seu porquê, você poderá articular com clareza o que é capaz de fazer, com que se sinta verdadeiramente realizado. Poderá tomar decisões intencionais e positivas para seu negócio, carreira e vida. Também crescerá sua capacidade para inspirar os outros a comprarem, negociarem ou contratarem você. Não terá vontade de jogar na loteria para ficar milionário de uma hora para outra, porque a sua motivação valerá mais que dinheiro, por ser capaz de trabalhar com maior propósito. A expressão do porquê em uma companhia. Quando o porquê de uma corporação é definido, a cultura organizacional fica mais tangível e próxima de uma compreensão por parte de seu quadro de colaboradores. As decisões a serem tomadas ficam mais claras. O porquê passa a atingir os níveis macro e micro em cada pequena tarefa a ser cumprida, por todos os níveis hierárquicos. Se a corporação tem um porquê, cada divisão gerencial tem um porquê e cada colaborador tem um porquê. Daí surge a oportunidade de fazer com que as pessoas se sintam trabalhando de maneira correta, no lugar em que mais se adequam. O porquê não é abstrato. O porquê proporciona clareza aos objetivos estabelecidos e torna tangível o que parece abstrato a princípio. Pode ser empregado para contratar, desenvolver estratégias e se comunicar com mais lucidez, tanto interna quanto externamente. O porquê não é um sonho distante, mas ajuda a definir a visão da empresa e tem nele a real inspiração de todos que trabalham para o mesmo fim. Descobrindo o seu porquê. A rotina de trabalho não é fácil. Acordar cedo, encarar o trânsito ou o transporte público, conviver diariamente com a concorrência dos colegas e lidar com chefes, gerar dinheiro, voltar do trabalho encarando novamente o trânsito e o transporte público, dar de cara com mais problemas pessoais. Há muita coisa a ser feita diariamente, tudo se repetindo outra vez na manhã seguinte. Descobrir o porquê. Seja você um empreendedor, funcionário ou líder de equipe, trará uma injeção de ânimo em seu trabalho. Não como uma fórmula de sucesso, mas como ferramenta para conquistar um sucesso de longo prazo. Para cada perfil, há uma motivação ainda maior na busca pelo porquê. Se você é um empreendedor, descobrir o porquê fará melhorar a comunicação com funcionários e clientes. Assim, eles entendem o que há de único em sua empresa. Se você é um funcionário, o conhecimento do porquê renova sua paixão pelo ofício, fazendo com que possa se conectar com o porquê da companhia para a qual trabalha. Se descobrir que eles não se conectam, terá maior facilidade na busca por um novo emprego. Caso pertença a uma divisão ou grupo de trabalho dentro de uma empresa, é possível que haja aí uma própria subcultura. Pode ser possível articular o próprio porquê da equipe, definindo e esclarecendo qual a contribuição dela para a empresa. E isso pode ser muito poderoso, pois conecta as pessoas de maneira profunda e significativa. Para descobrir o porquê da organização, ele pode vir do fundador ou nos melhores elementos da cultura da empresa. Isso envolve identificação e visão muito bem definida. Descobrir qual o porquê de onde você trabalha é fundamental para saber quais as conexões existentes entre ela e você. Primeiro passo, selecione histórias e as compartilhe. O primeiro passo para encontrar o porquê, individual ou coletivo, no ambiente de trabalho, começa por ter em mente que cada um de nós tem apenas um porquê. Ele não se resume a uma declaração do que aspiramos a ser, mas expressa quem efetivamente somos em nossa melhor forma. Por vezes, vivemos nosso porquê de maneira inconsciente. Nesses casos, é mais fácil expressá-lo e fazer isso é uma ferramenta poderosa. Todo o porquê é uma história de origem e podemos olhar para nosso próprio passado, extraindo os tópicos e experiências mais importantes, das que nos tocaram às que nos influenciaram, entre altos e baixos, para melhor defini-lo. Individualmente, o porquê é formado, em geral, do período da adolescência. Coletivamente, é no passado comum que o porquê está localizado e precisa ser descoberto, definido. Passo 2. Identifique temas. Imagine que você se divertiu demais em uma festa depois de conhecer alguém com uma história de vida muito interessante. Certamente, tais relatos têm algum tema em comum, que permeiam toda a trajetória da pessoa que lhe entreteve por alguns minutos ou horas. A criação do porquê também envolve a criação e identificação de temas em comum, seja para um indivíduo que busca sua motivação. Passo 3. Faça um rascunho e refine uma declaração do porquê. Sua declaração do porquê pode ser feita de maneira simples e clara, focada no efeito que você poderá provocar nos outros, em uma linguagem afirmativa, evocando suas emoções. O formato ideal de sua declaração do porquê não precisa de muitas linhas. Pode ser feita assim. Espaço, de modo que... Espaço. Sem rodeios, uma frase simples, mas não necessariamente fácil. Por exemplo, possibilitar que as pessoas sejam extraordinárias, de modo que... Possam fazer coisas extraordinárias. Incentivar as pessoas a progredirem, de modo que... Elas possam deixar sua marca por onde passem. Formar equipes, de modo que... Possamos contar com os pontos fortes dos outros. Conectar e envolver, de modo que... As pessoas se sintam empoderadas em suas vidas. Um parceiro na descoberta do porquê. O processo para descobrir o porquê individualmente é mais fácil quando seguimos alguns passos. O primeiro deles é encontrar um parceiro para esta tarefa. Por mais que o porquê tenha motivações internas, é possível ter olhos e ouvidos à disposição para interpretar as suas memórias revisitadas. Basta contar com a ajuda de alguém que tenha a real disposição de ajudá-lo, para que tome notas enquanto você compartilha tudo o que o motiva em seu interior. É necessário que ele faça suas anotações e ouça com atenção tudo o que você tem a falar, interpretando cada ponto de forma a captar tudo aquilo que, eventualmente, leve-o a compreender a importância da busca de seu porquê. E faça o mesmo em um futuro próximo. Declare seus comos. Ao buscar o seu porquê individual, poderá ter contato com vários temas, que são seus pontos fortes. Seu parceiro facilitador irá ajudá-lo a descobrir. Ao tê-los em mente, deverá declarar para si seus comos, ingredientes necessários, para que esteja em sua melhor forma. Eles são a receita para o sucesso. Seus pontos fortes são seus comos, que o levam a alcançar o seu porquê. Assuma uma posição. Faça as coisas nas quais você diz acreditar. Não basta conhecer o porquê. É necessário compartilhá-lo. A maioria de nós se comunica por apenas naquilo que é feito, sem entender ou racionalizar acerca da motivação maior para realizar aquilo. É um comportamento industrial e mecânico. Para se comunicar com o propósito, é necessário descobrir o porquê, saber qual a crença ou causa que o leva a repetir uma mesma tarefa, que o dispõe a levantar de casa cedo e repetir este ou aquele hábito. Encontrar o porquê é um desafio, que pode não ser fácil, mas é fundamental para nos alimentar de determinação, encontrando o verdadeiro sentido para tudo aquilo que fazemos. A rotina pode ser massacrante, e isso piora se não temos noção dos motivos que nos levam a repetir os mesmos hábitos dia após dia. Simon Sinek nos ensinou neste Encontre seu porquê, um guia prático para descobrir o seu propósito e o de sua equipe, o quanto é inútil realizar tarefas sem entender qual a nossa real motivação. A maneira simples de descobrir o que nos leva a ser quem somos, porque fazemos o que fazemos. O porquê nada mais é que a motivação, o impulso que nos faz realizar esta ou aquela tarefa. E não se trata do dinheiro ou de bens materiais, pois é a realização do ser humano. Ao demonstrar o quanto há algo que nos move, uma essência muito individual e também muito característica para cada empresa ou grupo que frequentamos, Sinek nos ensina a ficar longe do piloto automático, motivo de tanta gente desmotivada e sem propósito no mundo corporativo, e, por que não, também na vida pessoal. A leitura do microbook, o poder da autorresponsabilidade, é um bom complemento para a maior compreensão de nosso interior e do quanto os fracassos e sucessos são resultados de nossas próprias escolhas.